Senadores, senadores, brasileiros e capixabas que nos acompanham através da TV Senado. Senhor Presidente, seguramente esse não é o primeiro discurso, essa não é a primeira manifestação que trata deste assunto e seguramente não será a última. Hoje mesmo, diversos senadores tiveram a oportunidade de ocupar a tribuna para opinarem e manifestarem sua posição, sua opinião a respeito de um tema abraçado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ontem, Vitória, a capital do meu Estado, celebrou, sobre a liderança do arcebispo, Dom Luiz Marcília Villela, o lançamento da campanha da fraternidade em 2012. A mesma CNBB que já fez campanhas memoráveis em defesa da Amazônia, dos povos indígenas e das minorias, da preservação da água, a mesma CNBB que já expôs as mazelas e os desafios no campo da segurança pública, do problema da terra. Agora, abraça e abraça em boa hora a questão da saúde pública em nosso país, em nossos estados, nas cidades brasileiras. O convite à reflexão e à ação sobre a realidade do atendimento do SUS é dirigido não apenas à comunidade católica, mas também aos evangélicos e aos demais cristãos. A cada um de nós, enfim, senhor presidente. E é um convite que diz respeito diretamente à vida de milhões e milhões de brasileiros que não podem pagar por um plano de saúde privada, que não têm acesso à saúde privada. A campanha também reabre uma discussão que mobilizou boa parte das energias desta Casa e do Congresso Nacional nos últimos anos. Uma discussão que está longe de ter sido encerrada com a regulamentação da Emenda 29 e à edição da Lei Complementar 141, agora em janeiro de 2012. Trata-se do subfinanciamento da saúde, uma realidade inquestionável, que tem como consequência a precariedade do sistema público de atendimento médico e hospitalar em nosso país. Atendimento, muitas vezes, na maior parte delas, desumano. O Brasil, senhor presidente, é o sexto produto interno bruto do mundo, mas ocupa a 72º lugar em gasto per capita com saúde, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. E mais, a maior parte dessa conta recai sobre as famílias e a iniciativa privada. Dados recentes indicam que foram exatamente as famílias e os planos privados que bancaram 56% dos gastos anuais com saúde, cerca de 160 bilhões de reais. O poder público ficou com a fatia de 44% dos investimentos, ou seja, 123 bilhões de reais. E aí, naturalmente, estão incluídos os três níveis de governo, a União, os Estados e os municípios. Só a título de comparação, no Reino Unido, o poder público corresponde ou responde por 86% do gasto com saúde. Na Suécia, 85%, na França, 75%, na Espanha, 69% e no vizinho, na vizinha argentina, 66%. Segundo a Agência Nacional de Saúde, suplementar, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem um gasto per capita com saúde da ordem de R$ 675,00 por ano, o que significa R$ 1,56,00 por dia, menos que uma passagem de ônibus em algumas das nossas cidades brasileiras. A Argentina gasta mais do dobro, o Chile, uma vez e meia a mais. Por isso, senhoras e senhores senadores, para darmos um salto de qualidade num sistema tão complexo e abrangente quanto o SUS, seria necessário, segundo especialistas, mais de R$ 80 bilhões a cada ano. E é aí que precisamos colocar o dedo bem no meio da ferida. É justo jogar nas costas dos Estados e municípios o peso dessa conta? Porque os Estados já são obrigados, por força da Emenda 29, a investir pelo menos 12% de suas receitas em saúde. Os municípios, um mínimo de 15%. Só para a União, não é exigida uma cota mínima de participação no financiamento da saúde pública em nosso país. Aliás, vale observar que, pelos dados do Ministério da Saúde, dos 27 Estados brasileiros, 24 já gastavam, em 2010, percentuais superiores aos 12% obrigatórios. No caso dos municípios, muitos deles, grande parte deles, já aplica entre 20% e 30% em saúde, portanto, muito acima do limite de 15%, como determina a regra e a lei. Se a regulamentação da Emenda 29, fruto de tanta negociação, nesta Casa e no Congresso Nacional, significou, de fato, um avanço, especialmente quando definiu com clareza o que pode ou não ser contabilizado como gasto em saúde, acabando com qualquer tipo de eventual maquiagem indevida nos investimentos, ficou faltando o principal, equilibrar obrigações de Estados, municípios e União, estabelecendo, para esta última, um percentual fixo de aplicação em saúde. Um piso mínimo que pudesse criar uma obrigação, que pudesse criar uma referência e um paradigma. É essa a discussão que estamos propondo retomarmos agora no Senado. A bem do país, a bem da população brasileira, a bem da justiça federativa, da divisão equilibrada de direitos e responsabilidades entre os entes federados. Abro aqui um parênteses para lembrar minha recente experiência como vice-governador do Estado do Espírito Santo, ao lado do ex-governador Paulo Artung. Quando chegamos ao governo, a União financiava dois terços da saúde em nosso Estado. Os capixabas financiavam outro terço. No final do nosso governo, essa relação se inverteu, essa curva se inverteu. Nós, capixabas, já financiávamos dois terços da saúde pública e a União financiava um terço. Evidente que, se essa lógica esteve e continua presente em meu Estado, essa é uma regra que tem se feito presente no conjunto dos Estados brasileiros. Em 2011, o governo federal destinou R$ 79 bilhões a ações e serviços públicos de saúde, o equivalente aproximadamente a 7% da sua receita. É pouco. Está muito aquém daquilo que o brasileiro precisa e, sobretudo, como disse aqui anteriormente, agora reafirmando. Os brasileiros que não têm acesso à saúde privada, os brasileiros que não têm acesso a um plano de saúde, os brasileiros e brasileiras que necessitam do bom funcionamento do Sistema Único de Saúde como forma, como alternativa exclusiva para momentos e circunstâncias de angústia e de dor. Essa é uma luta histórica, uma luta que precisa ser resgatada e resgatada com velocidade. E é esse o teor de proposta por mim apresentada a esta Casa, proposta que, sinceramente, espero que nós possamos fazê-la, o debate, com toda atenção e com toda velocidade. Pelo menos, essa me parece ser a expectativa que tenho, que a população brasileira tem dos representantes aqui no Congresso Nacional, especificamente aqui no Senado da República. A proposta que apresento, que apresentei, é provável que outras propostas com a mesma direção estejam caminhando nesse momento, mas não importa a paternidade. O importante é que nós possamos oferecer uma resposta adequada à população brasileira para melhorarmos o desafio do subfinanciamento da saúde pública em nosso país. O que proponho é a destinação de 10% da receita que agregaria, já em 2012, outros 34 bilhões de reais à saúde pública do Brasil. Um alívio que julgo considerável para o setor. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é evidente, é evidente que não param por aí os desafios no campo da saúde pública. O subfinanciamento é o maior desafio. Mas sem uma gestão eficiente, profissional, estaremos apenas enxugando gelo, não importa o volume de recursos destinados ao SUS. É fundamental controlar melhor os gastos, racionalizar processos, ter e cobrar metas de médio e longo prazo, tanto no campo da prevenção como no campo da consequência. Apostar na prevenção, cuidando mais da saúde e não apenas da doença, como tem sido a tradição e o enfrentamento na saúde pública brasileira. Temos a obrigação de questionar ainda o corte superior a 5 bilhões de reais no orçamento da saúde pública para 2012. Aliás, questionamento levantado pelo próprio presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis, durante o lançamento nacional da campanha da fraternidade. Não é possível fechar os olhos para um problema de tamanha gravidade. Espero, sinceramente, que a proposta, por mim apresentada, seja uma contribuição positiva nessa nova rodada de debates que já começa com as bênçãos e já começa com a liderança da Igreja Católica, mas, repito, não dirigido especificamente aos católicos, mas a toda a comunidade cristã brasileira, aos homens e mulheres de sensibilidade, porque esse debate, ele é um compromisso em favor da vida e da vida em abundância. O que está em jogo, senhor presidente, é mais, é muito mais que o equilíbrio orçamentário, é mais que a justa divisão de direitos e deveres entre entes federados. O que está em jogo são valores como dignidade, cidadania, solidariedade e amor ao próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senadores.